O orçamento da Unifesp, assim como de outras universidades federais, é dividido basicamente em dois grandes tipos de orçamento. O orçamento de custeio, que é para as despesas do dia a dia, e o orçamento de capital, que é para as obras e reformas. Dentro do orçamento de custeio, uma parte do custeio é o que nós chamamos de PNAES, Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é uma verba específica e completamente fechada, carimbada, para a assistência estudantil, que não pode ser usada para outro fim. O que nós tivemos nos últimos dois anos é que, desde o final de 2014, nós estamos sofrendo contingenciamentos. O que são contingenciamentos? São bloqueios ou retenções do nosso orçamento. Então, o orçamento aprovado de 2014, ele teve bloqueios, foi retido parcialmente, depois, no final do ano, ele foi liberado. Em 2015, isso aconteceu também durante todo o ano de 2015. Foi contingenciado no início e, ao longo do ano de 2015, houve uma liberação do orçamento que foi contingenciado. Nós conseguimos liberar, da parte de custeio de 2015, nós conseguimos liberar integralmente. Da parte de capital, nós conseguimos liberar quase 85%, cerca de 85% do orçamento de capital e, por isso, as obras e reformas que estavam em andamento não pararam, no caso da Unifesp. Mas, no caso do custeio, há um acúmulo de débitos ou de dívidas ou de contas porque nós não tivemos a regularidade no repasse dos recursos e também porque o nosso orçamento não é suficiente para o tamanho da expansão que a Unifesp fez. Então, nós precisamos de uma atenção e um olhar especial para a expansão que fizemos e um custeio que seja condizente com isso. Em 2016, continua a lógica do contingenciamento. Então, isso é bastante também importante de salientar. Já é um processo que vem desde 2014, atravessa todo o ano de 2015 e, em 2016, continua. Nós temos feito várias ações no sentido de otimizarmos os gastos. Houve cortes no ano passado. As ações de cortes foram ações propostas pelos campi, pelas direções dos campi, dos diferentes campi. E essas ações hoje chegaram a um ponto que tem pouca margem, não há margem para cortes, porque existe realmente uma situação de limite da instituição no que diz respeito ao seu custeio. Ainda podemos pensar em economizar energia elétrica, por exemplo, ou economizar no gasto de água, ou de outras questões de sustentabilidade. No entanto, cortes, efetivamente, nós não temos mais margem para realizar, não queremos realizar. Não é que não temos, não queremos realizar os cortes, até porque o custeio da universidade já está no seu limite para o tamanho da universidade que nós temos. Então, nós estamos manejando, pagando as contas à medida que os recursos são liberados, mas nós precisamos do nosso orçamento liberado de maneira integral. É isso que temos trabalhado junto ao governo. Certamente, isso já afeta a qualidade dos nossos serviços e das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Principalmente no que diz respeito à pesquisa, já há um prejuízo nas nossas pesquisas, porque alguns programas de pós-graduação já tiveram um corte no custeio dos programas, que é um corte bastante grande, independente do custeio da instituição, que vem verba CAPS, dos programas de pós-graduação. E juntando tudo isso, eu diria que é uma mistura bastante insatisfatória e que a universidade terá prejuízos e os estudantes e os professores e técnicos também terão, se esta situação não se reverter. No ano passado, houve uma reversão e os orçamentos terminaram sendo liberados. Este ano nós precisamos liberar o orçamento, fazemos gestões junto ao MEC para que isto seja liberado e também temos que trabalhar para garantir o orçamento de 2017. A educação e a ciência e tecnologia e a saúde são áreas estratégicas do país e que não podem sofrer com uma redução de recursos, nem com a falta de fluxo na liberação de recursos. Então é preciso ter uma continuidade dessas áreas que são estratégicas para o país.